A atitude de Arthur Barbosa, presidente da Câmara de Vereadores de Cacilândia, cidade localizada a 430 quilômetros da capital Campo Grande, repercutiu muito mal no meio político e entre as mulheres. Durante uma discussão com a vereadora Sumara Leal, ele teria cortado o microfone da parlamentar e ainda falado para que ela usasse o corpo para trabalhar, assim como usa a língua para difamar. Vocês sim são dignas de representação e de meu respeito como mulheres. E dizer que se usasse o restante do corpo para trabalhar em prol da sociedade, igual usa a língua para difamar, de repente o município seria muito melhor. A fala de Arthur Barbosa gerou nota de repúdio na Assembleia Legislativa, conforme explica a deputada Lia Nogueira, do PSDB. A expectativa da deputada estadual é que a nota contribua com a ação judicial que será movida contra o presidente da Câmara de Vereadores de Cacilândia. A questão de Cacilândia, por exemplo, ao meu ver, cabe até cassação do vereador por quebra de decoro parlamentar, já que ele ofendeu explicitamente uma colega de parlamento. E ao meu ver ainda, na fala dele, teria até conotação sexual. E isso é inadmissível. Em pleno século XXI, nós estamos levantando tanto essa bandeira no ano eleitoral, que nós mulheres precisamos protagonizar isso. Nós não somos números, nós não somos cotas, nós somos brasileiros de fato, com poder de voto, com poder de decisão. E a gente não pode admitir isso. Ainda segundo Lia Nogueira, casos semelhantes ocorridos em Naviraí e Guia Lopes da Laguna estão sendo divulgados nas redes sociais e devem chegar às autoridades. Eu faço uma pergunta para a população de Naviraí. Se um homem, um homem com experiência já não dá conta de uma cidade, imagina uma menina. Imagina uma menina, Rodrigo. E agora, sendo santa, não sairei mais, porque vocês vão precisar adorar a Débora. Ótima noite a todos vocês. A gente encaminhou até enquanto vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher contra a Violência aqui na Assembleia Legislativa. Agora a presidência vai dar o aval. E isso é uma importância, porque é como se a Assembleia Legislativa se posicionasse em relação às mulheres, dando o basta, dizendo que não vão nos calar. E agora outras câmaras municipais também estão solicitando o modelo dessas moções para que eles também possam adotar medidas que sejam cabíveis nesses casos. Só lembrando que neste mês da mulher foi aprovado o projeto de lei que cria o Estatuto da Mulher Parlamentar para proteger mulheres que ocupam cargos públicos de atos de violência de gênero. Preservar o direito da mulher de realmente executar a sua função como vereadora ou como deputada no seu espaço. ter o direito de fala, ter o direito de manifestar o seu posicionamento e ter o direito também de decidir sobre assuntos tão importantes e relevantes para o nosso Estado de Mato Grosso do Sul.